Em Efésios, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Vamos falar sobre luta espiritual, vamos falar sobre guerra, guerra que todos nós vivemos. Você está vivendo uma guerra? Eu estou. Nós vivemos essa guerra o tempo todo. Algumas vezes ela fica mais complicada. Algumas vezes essa guerra, ela intensifica, tá? Mas, é bem verdade que ela não cessa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, ciladas do diabo. Cilada fala de armadilha, de arapuca, de planos, de projetos traçados contra você, para você cair. Ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero perguntar a você, como é que você está hoje? Você está fraco ou você está forte? Você está firme ou você está se sentindo cambaleante? A Bíblia está me mostrando aqui que eu não estou lutando contra seres humanos. Ou eu não estou lutando contra pessoas. Se eu estivesse lutando contra pessoas, de certa forma, seria fácil vencer essa batalha. Porque as pessoas são frágeis. As pessoas, elas se destroem. Como nas batalhas, com um arco e uma flecha, com uma espada. Hoje, nos dias mais modernos, com uma arma de fogo. Mas a Bíblia está me mostrando que nós estamos lutando contra coisas muito maiores. E às vezes a gente está gastando a nossa energia com as pessoas. A gente fica querendo lutar contra as pessoas. A gente começa a odiar as pessoas. E não o que está movendo as pessoas a fazerem o mal. Entende? Você entende que você pode estar odiando alguém que você não deveria odiar? Você deveria odiar quem está movendo aquele alguém. Será que você está me compreendendo? Aquele teu inimigo, aquela pessoa que você olha para ela, que você não consegue nem olhar. Você não deveria cultivar esse sentimento por ela. Você deveria odiar cada dia mais o inimigo das nossas almas. Quem move ele? Porque a tua luta, a Bíblia está me dizendo, não é contra as pessoas. E aí é que está o segredo da gente aprender a amar as pessoas. Aí é que está o segredo da gente aprender a amar os nossos inimigos. É quando a gente entende que ali está uma pessoa que está sendo usada pelas forças espirituais do mal. E aí quando eu começo a entender que a minha briga é contra o diabo. As coisas começam a se tornar claras para mim. E para você também. Você já parou para meditar aqui nesse texto que eu li? Eu quero meditar nesta manhã aqui com você. Eu quero meditar aqui, amada do Senhor amado. Para que você possa... Usar a sua energia para combater, para lutar. Onde vale a pena lutar ou pelo que vale a pena lutar. Para lutar espiritualmente é preciso você saber quais são as armas que você tem. E como atacar o seu adversário. Amada, eu queria que você refletisse agora. Você já parou para pensar que todos os dias você está sob um terrível ataque de forças invisíveis? Hoje, hoje é dia 10. Hoje, você está sob um terrível ataque de forças invisíveis. Coisas que se você não estiver com as suas anteninhas espirituais atentas. Se você não estiver com os seus olhos espirituais abertos, você não vai enxergar. De manhã, aquela nuvem negra lhe encobre. Relembrando a você todos os problemas que você tem e até os que você não tem. Relembrando a você de toda a sua incapacidade. Relembrando aquela nuvem negra que paira sobre você de manhã. Escuta isso aqui. Forças espirituais. Poderes da escuridão. Mostrando que você não vai conseguir. Que você é um incapaz. Que você não tem força. Que você não vai se levantar. Que não vale a pena continuar avançando. É por isso que você não pode deixar passar a sua manhã. Sem se alimentar o mínimo da presença de Deus. Porque se essa nuvem negra paira sobre você de manhã. Amada, eu não estou falando de uma nuvem, entenda. Estou falando desses poderes espirituais. Se você não expulsa, se você não repreende, se você não se fortalece, se você não se renova em Deus. No início do seu dia. Você vai ser levado por ela. Escute bem o que eu estou dizendo a você. Para que você não cometa mais o erro de achar que você consegue passar um dia. Sem se encher da glória de Deus. No início do dia. Enquanto você está dormindo. O inimigo está lá. Ele está só esperando você acordar. Tudo debaixo da permissão de Deus. Mas ele está lá só esperando você acordar. Para começar a trabalhar contra você. Ele está só esperando teus meninos acordarem. Para começar a trabalhar ali onde você se irrita. Onde mina a sua energia. Onde rouba a sua paz. Ah, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Essa é a guerra. Ai, cabe a você reconhecer quando você está sendo atacado. Porque senão você vai matar os meninos na pisa. Senão você vai acabar seu casamento. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo, meu irmão? Se você não souber reconhecer esta guerra. Essas forças espirituais do mal. Conspirando contra você. Contra a sua casa. Se você não estiver ligado. Você vai arrumar briga com todo mundo dentro de casa. E não vai brigar com quem você deveria brigar. Que é contra o inferno. Aí você começa a odiar os meninos. Aí você começa a odiar o marido. Você começa a odiar a sogra. Você começa a odiar o sogro. Você começa a odiar os parentes mais próximos. Começa a odiar o vizinho. Começa a odiar o patrão. E não consegue reconhecer. As forças invisíveis trabalhando contra você. E aí você vai lutar na força da língua. Na força da sua estratégia. Que não chega em canto nenhum. Você vai querer lutar na força do braço. Na força da maldade. Trabalhando contra os outros. Planejando o mal contra os outros. E aí o diabo faz assim. Está dando certo o meu plano. Plano de morte. Plano de tristeza. Plano de discórdia. De contenda. Se você não estiver ligado. Se você não estiver com seus olhos espirituais atentos. Você precisa reconhecer que você está sendo atacado. Hoje. Hoje. Ainda hoje. Quem sabe você já foi atacado. É uma ligação. A mensagem que chegou. Aquela mensagem que a gente abre assim o celular logo cedinho. Quem sabe até uma notícia. Uma notícia que o diabo ele usa para oprimir a gente. Ele sabe o ponto fraco da gente. Quem sabe você tem uma propensão a... Enfim. A se mexer muito emocionalmente com as doenças. Aí você abre lá seu celular. Aí está lá. Uma nova cepa. Não sei de onde. Que mata não sei quantos. Que acontece não sei o que. Aí você está aí chorando. Isso te oprime. Isso te machuca. Isso tira a tua paz. Isso rouba o teu som. E você não percebeu. Eu só estou dando um exemplo. Eu não estou falando que isso acontece com todo mundo exatamente dessa forma. Me incompreenda. Mas aí o inimigo ele usa exatamente aquilo que te fere. Aquilo que te machuca. Aquilo que te dói. É uma palavra que você não gosta de ouvir. De ouvir. E naquele dia que mais você precisa de força. Você ouve aquela palavra. Ai Deus. Se você não estiver. Eu vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário. Se você não estiver com seus olhos espirituais ligados. abertos. Para dizer eu sei. Eu sei o que é isso. Eu não vou me entristecer com isso. Aleluia. 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 O segredo é identificar. As estratégias do diabo. Você está ouvindo que Deus está falando com você. Aleluia. 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 Ai fica você aí murmurando. Eu não mereço ouvir um negócio desse. Você não merece não. Você é uma preciosidade. Você é um tesouro. Você não merece nada disso. Mas. Não é porque você não merece. Que você precisa se entregar a essa vida de amargura. De lamentação. Entende? Você está entendendo? Que Deus está falando com você nesta manhã. Que você é a menina dos olhos dele. Que quem desferiu palavras. Contra você. Deus está tratando. Deus vai tratar. Se for preciso. Deus vai colocar numa cama de um hospital. Se for preciso. Também se não for. Deus vai tratar de outra forma. Mas Deus está dizendo a senhora. Não precisa se preocupar com ele. Não precisa se preocupar com quem está levantando-se contra você. Porque a tua guerra não é contra aquele que está se levantando contra você. A tua guerra. Aleluia. Não é contra o ser humano que está se levantando contra você. Entende? A tua guerra é contra os seres espirituais invisíveis. Reconheça quando você estiver sendo atacado. E Deus quer que você se posicione. Que você lute. Clarissa, como é que eu vou lutar agora? Escute, o inimigo ele é cruel. Ele é impiedoso. Ou seja, ele não tem piedade de seu ninguém. Não pense que o diabo vai olhar para você e vai dizer, tadinha. Já fiz muito com ela. Deixa ela descansar um pouquinho. Não. Ele não tem piedade. Ele vai lhe massacrar. Ele vai lhe massacrar. Mas lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Que você tem que lutar. Fortalecido nele. Em algumas passagens da Bíblia, como lá em Josafá. Deus, ele diz, olha, fica quieto. Nessa peleja não tereis que pelejar. Mas entenda. Essa palavra, ela não se aplica à nossa guerra espiritual. Essa palavra fala de algo específico. Fala sobre descansar no Senhor. E olha, descansar no Senhor não é ficar deitado na cama ou deitado na rede. Esperando tudo acontecer. Dizendo que Deus está tudo no controle da tua mão. E eu não vou fazer absolutamente nada. Não. Em algumas situações específicas, Deus vai dizer assim. Olha, Clarissa, nesse negócio aí você não vai ter que pelejar. Fica quieto e deixa que eu trabalho. Mas na nossa guerra espiritual, na guerra contra os seres espirituais do mal. Invisíveis. A Bíblia me diz, veste tua armadura e vai-te embora. Veste a tua armadura e não é pra desfilar bonito de armadura, não. É pra lutar. É pra acertar o alvo. Você pode estar perdendo tempo lutando contra o teu inimigo humano. Você pode estar perdendo tempo lutando contra as pessoas. E aí, mulher, você não está lutando contra o seu marido, não. Você está lutando contra o inimigo que trabalha na vida do seu marido. Você e seu marido são parceiros. Vocês são um. Vocês são par. Vocês são casal. Vocês lutam pelo mesmo objetivo. Vocês não lutam contra. Tem muita mulher lutando contra o marido. Tem muito marido lutando contra a mulher. E não está entendendo ainda como o inimigo tem se aproveitado dessa luta dentro de casa. Para que os planos dele se cumpram de destruição. Aleluia. Qual é seu alvo? Quem é seu alvo? Seu alvo é o seu vizinho? Seu alvo é aquele inimigo que lhe fez mal? Não. Seu alvo é o seu inimigo. O inimigo da sua alma. Satanás. Alguém está se levantando contra você? Até dentro da própria igreja? Se levantando contra você? Porque você decidiu se envolver na obra de Deus? Porque você quis ajudar em uma coisa lá? E quem sabe alguém se irritou? Se abusou? Aí é seu inimigo? Não. Reconheça o inimigo que está por trás dele. E aí você vai conseguir não ter raiva daquele que está se levantando contra você. Você não vai ser uma pessoa amargurada. Cheia de inimigos. Para destruir. Ah, você não vai permitir que o seu coração lá lhe mate por dentro quando você olhar para aquela pessoa. Porque você vai saber que não é ele. É quem está por trás dele que te detesta. E quem te detesta, detesta o próprio Deus. Você pode dar uma glória? Aleluia. 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 Amada. Amado do Senhor. Repreenda. Todo sentimento negativo. Toda palavra contrária. Manda embora. Espírito de medo. Repreenda. A poder. No nome de Jesus. Quem sabe ontem você foi dormir até bem. E hoje você acordou mal. Hoje você acordou assim. Eu não estou com vontade de fazer nada. Aleluia. Hoje eu queria ficar na minha cama. Não porque você precisa descansar. É porque tem dia que a gente precisa descansar. Ai Deus, como eu queria dormir. Mas eu estou falando daquela postura irritadiça. Daquela. Daquele medo pairando sobre a nossa vida. Daquele incômodo sem explicação. Repreenda em nome de Jesus. Sede fortalecido. Ou seja. Você está forte em Deus. Comece o seu dia repreendendo. Esses pensamentos negativos. Que estão sobre você. Ou você não crê no poder do nome de Jesus. Ou você não crê. Que o sangue de Jesus. Expulsa todo mal. O diabo tem a capacidade de colocar pensamentos. Emoções na nossa mente. Declare. Declare em nome de Jesus. Repreenda. Declare que hoje será um dia de vitórias. Esse é o dia que fez o Senhor. Eu me alegro nesse dia. Eu me regozijo nesse dia. Declare. Declare hoje. Eu não vou me entristecer. Eu vou permanecer firme. Cristo é a minha rocha. E nele eu estou firmado. E eu vou enfrentar mais um dia. E vencerei para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo soldado de Cristo tem uma fortaleza. A sua fortaleza. Ela deve ser a sua casa. E a sua casa deve estar limpa. Limpa espiritualmente. E você como um bom soldado precisa cuidar da sua fortaleza. Sua casa. Seu coração. E sua casa lar. É difícil. Estrutura. A casa onde você vive. Onde você dorme. Onde você come. O banheiro. A cozinha. O quintal. Aquele lugar. Você precisa lutar. Lembra? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É outra coisa. Você precisa lutar. Para que a sua casa seja um ambiente de paz. Porque Satanás. Ele vai fazer de tudo. Para tornar a sua casa. Que é a sua fortaleza. Lembra? Soldado. Precisa de um lugar para se refugiar. O diabo vai fazer de tudo. Para que a sua fortaleza. O seu lugar de refúgio. Seja um lugar de briga. Um lugar de desentendimento. E escuta aqui. Eu vou te dizer mais uma coisa aqui. Muito importante. Enquanto você estiver brigando. Entre si. Dentro da sua casa. Você não vai estar brigando com o diabo. E você precisa estar brigando com o diabo o tempo todo. Você precisa estar brigando com o diabo o tempo todo. Quando você ficar gastando suas energias. E está brigando com os outros. E está brigando com o seu marido. E está brigando com os seus meninos. Você não vai estar brigando com o diabo. Clarissa. Como é que eu brigo com o diabo? Como assim? Quando você luta contra o pecado. Quando você desfaz as obras dele. Aleluia. Quando você entra pelo caminho da oração. Você está buscando força em Deus. Não perca tempo brigando dentro de casa. Coloque nas mãos santas de Jesus. Coloque nas mãos santas do Senhor. Peça ao Senhor para purificar a tua casa. Para proteger a tua casa por completo. Para limpar de todo o mal. Eu quero orar agora. Amado, amada do Senhor. Por você. Nesta manhã. Você que está vivendo uma luta travada. Uma luta espiritual. Nós vamos pedir a Deus. Para que Deus quebre toda a maldição lançada contra você. Contra o seu casamento. Contra os seus filhos. Contra a sua família. Contra os seus bens. Nós vamos pedir a Deus. Para que Deus ordene que todas as maldições sejam quebradas em nome de Jesus. Para que qualquer espírito maligno presente dentro da sua casa. Saia um batão em retirada no poder e na autoridade. Do nome santo. E do sangue do Senhor Jesus. Tchau. Tchau.